Temos que cuidar muito bem da reserva ovariana, muito bem dos ovários e que a grande maioria dos cistos serão cistos simples, benignos, que naturalmente eles vão regredir. Os cistos de corpo lúteo hemorrágico, ele pode produzir dor, mas a grande maioria das vezes, ainda controlados, eles vão regredir sozinhos. Precisamos então que, se você tem cistos, tem muita dor, sempre consulte um médico, sempre consulte um ginecologista e que ele decida qual é o melhor caminho. Por quê? Se você tem um cisto que pode romper o que acontece menos de 1% das vezes, se você tem um cisto hemorrágico que juntou, cresceu, doeu, ele está sangrando, o que acontece menos de 0,5% das vezes, ou seja, 99,5% das vezes você não vai ter sangramento, mas pode acontecer, você sim precisa cuidar com o teu médico e provavelmente ele precisará ou indicará uma cirurgia se você está numa urgência na qual você pode estar em grave perigo. Mas a grande maioria sempre vai ter recuperação natural sem necessidade de...